É só terminar o dia para que as principais avenidas de Guaxupé fiquem tomadas pelos esportistas. Gente como o André, que há quase dois meses começou a praticar a caminhada. Estou precisando emagrecer mais ou menos 20 quilos, bastante, mas vou aos pouquinhos. Fazer uma alimentação equilibrada, nutricionista, uma boa academia, tem que caminhar, perder calorias. Antes de começar a praticar a atividade física, o autônomo consultou um médico. Primeiro eu tirei a informação com o médico, passei para o médico direitinho e falei, André, fazer uma boa caminhada mais leve, coisa assim que não precisa se esforçar muito. Aí eu falei, como eu tenho que fazer caminhada mesmo, aproveitar a academia, como eu moro aqui pertinho, então eu vou e faço, caminhada e faço academia também. É só chegar o período de calor para que a Avenida Dona Floriana se torne no ponto de caminhadas da cidade. Quem vem para cá busca entrar em forma até as festas de fim de ano, mas antes de colocar a roupa de ginástica e o tênis, é preciso ficar atento a algumas dicas. É o que explica este educador físico. Segundo Rodrigo, a caminhada é esporte importante e porta de entrada para outras modalidades, mas precisa ser praticada com outras atividades físicas. A caminhada é um tipo de exercício que vem lá dos anos da década de 70 e 80. Então, por conta de vários estudos, já vem nos mostrando que a caminhada não gera tanto adaptação como se imaginava antigamente, tanto adaptação cardíaca no caso, porque ela é o tipo de exercício mais indicado pelos médicos, cardiologistas e por outros tipos de profissionais da saúde. A caminhada traz benefícios para a saúde, como redução de inchaço nas pernas e tornozelos, perda de peso, fortalecimento de músculos, melhora da postura, melhora da ansiedade e previne doenças cardiovasculares. Somente a caminhada acaba sendo um pouco agressiva para o nosso corpo, pelo impacto, pelos obstáculos que a rua nos proporciona. Então, principalmente para aquela pessoa que iniciou a corrida, ela começa a ter um pouquinho de desgaste articular e muscular. Então, nós sempre indicamos para que essa pessoa tenha um tipo de exercício que englobe alguns tipos de musculatura, para que possa estar protegendo essas articulações, estar melhorando também a qualidade óssea. Então, nós temos que nos preocupar com isso também. Tchau, tchau.